EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny novamente, molecada. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês as armas da rainha da nova DLC. Mano, tem arma para caramba e as armas são muito OP, aparentemente. E eu vou mostrar elas para vocês porque eu gosto muito da rainha, meu Deus do céu. Linda, maravilhosa, só que não. Ela é bonitinha, né? E eu gosto muito da sniper que ela me cedeu aí à supremacia. Aparentemente, eu não sei se ela vai voltar, mas tem uma outra nova. Enfim, eu vou dar spoiler aqui. Não deixa que o vídeo mostra para vocês aí o que eu tenho aqui em mãos para mostrar. Só que antes do vídeo eu vou falar aqui, mandar uma ressalva aqui e um salve aqui para o Rafael Félix Ruiz. Ele sempre está comentando aqui meus vídeos no Facebook, aqui nos grupos de Destiny que eu posto os meus vídeos. E agradecer também aos grupos que eu posto também, né? Beleza? E sobre o Rafael, ele sempre está comentando e ontem à noite, quinta-feira, provavelmente eu vou colocar esse vídeo na sexta, mas estou gravando na quinta, que vai ter uma manutenção na sexta-feira no Destiny, provavelmente para arrumar esse bug aí, esse problema que está tendo com a atualização. E provavelmente sim, vai sair na terça-feira a DLC, espero eu, pelo menos no final do vídeo do trailer. Está ainda dia 19 e eles lançaram o trailer na própria quinta-feira, então acredito eu que vai sair sim a DLC na terça, tomara que saia mesmo. Mas enfim, vamos voltar aqui às armas da rainha, vamos, vamos que vamos aqui, eu vou deixar aí rolando para vocês de fundo e vou falando um pouquinho sobre elas. Mano, bem basicamente, porque a imagem está bem cobrindo as coisas aqui, não dá para ver direito, mas beleza, vamos que vamos. A primeira arma que eu vou mostrar aqui para vocês é essa TX-1 Force, acho que é isso, TX-1 Force, que é um fuzil de fusão. Mano, e só para vocês verem as estatísticas lá em cima do fuzil de fusão, ele já está muito, muito boa, cara. Ela tem a cadência relativamente boa e o dano bem alto, parecido bem com a TX-1, se eu não me engano, que eu mostrei para vocês nesses últimos vídeos aí das armas para vocês comprarem. E as estatísticas dessa arma está bem parecida, cara, está bem legal. Para mim aqui a imagem está bem pequena, eu não vou conseguir falar para vocês aqui os attachments mais ou menos qual que são dessa arma e nem das outras, para falar a verdade, porque a imagem está bem pequenininha aqui para mim. Eu não vou conseguir falar para vocês, só que vocês vão conseguir ver uma imagem um pouco maior aí e vocês tiram a conclusão de vocês se ela é boa ou não, beleza? A próxima arma que vamos ver aqui é a Wolves Bane. Está aí uma Light Machine. Mano, olha isso, ela tem a cadência bem alta e o impacto bem alto, que isso é muito, muito bom, cara, para uma Light Machine. Em qualquer modo de jogo, no Crisol principalmente, é muito bom isso aqui porque o dano é bem elevado, beleza? Os atletas são a mesma coisa, parece que são bons, mas não consigo ver aqui direito para vocês, infelizmente, beleza? A próxima é Payment 6, beleza? Esse aí é um fuzil de pulso também... Não, desculpa, o de cima lá é fuzil de fusão, agora é um fuzil de pulso como se fosse o fuzil da Estranha. Isso mesmo, Payment 6 é um fuzil de pulso e lá em cima era de fusão. Então, eu não sei se eu falei certo para vocês, mas desculpe, se eu não falei, também aparece... Ela aparece bem, as estatísticas, com o próprio fuzil de fusão da Estranha, aquele rarinho que é bom para caramba no Crisol. E ele é bem bacana também. A rainha é meio boiola, se é rosa, mas beleza. Mas elas são muito boas e muito legais também. A Usain dela é bem legal, eu gosto, mesmo sendo rosa, tá? Ui! Mas enfim... A próxima arma que eu vou mostrar aqui para vocês é a Here, ou Her... Enfim, eu não sei ler em inglês, só que seria ela aí, né? Minha pronúncia é uma bosta, eu sei muitas palavras, eu não sei pronunciar nada, mas enfim... Tipo, seria a benevolência dela, seria isso? Vamos colocar assim? Seria mais ou menos isso. Mas enfim... Você está vendo que a benevolência dela, ou Her, Here, sei lá no humano... Desculpa a pronúncia... Ela é uma Sniper que está com um nome diferente do que a Supremacia. Como vocês estão vendo... Algumas armas estão com 331 de dano, não estão com 365, estou até achando isso estranho, mas enfim... Essa é uma arma diferente da minha Supremacia, essa é outra Sniper. Vai ter uma outra Sniper diferente do que a minha. Bem bacana isso, para falar a verdade para vocês, porque eu gosto muito de Sniper, então que venha elas! A próxima arma é um canhão de mão... A Misericórdia dela, seria a Mercy? Não sei, enfim... Hear Mercy, Mercy... Enfim, vocês estão vendo aí o nominho da arma... Não sei se eles vão traduzir essa arma pelo pé da letra para o português, né? Mas vamos que vamos... É um canhão de mão, tem um impacto bem alto... Embora os canhões de mãos também tem os canhões de mãos... Tem um impacto bem alto normalmente... Só que a cadência dele também é bem bacana também ali, como vocês estão vendo... E tem muitas habilidades ali que são bacanas também... Eu estou vendo bem pequenininho, eu estou vendo mais pelos desenhos mesmo... Mas está difícil de identificar aqui pela imagem que eu tenho para vocês, beleza? A próxima e a última que eu tenho aqui por hoje para vocês... Mano, as estatísticas dela estão muito bacanas... Que a mão direita dela, aparentemente, a tradução é isso daí... Enfim, vamos aqui... Hear Right Hand... Eu vou falar só para vocês ficarem me trollando depois nos feedback aí... Me xingando porque eu falo mal para caramba o inglês... Não importa porque aqui não é curto de inglês... Eu já me falei que eu não sei... Mas enfim, vamos que vamos aqui... É um fuzil automático que... Mano, olha essa cadência bem alta... O impacto dele também é bem alto... Muito boa, cara... Tipo, tomara que eles dão uma bufada de novo... E volta um pouco mais o dano aí no crisol, principalmente dos fuzis automáticos... Para a gente acabar usando ele de novo porque... Mano, quase ninguém usa mais esse fuzil automático no crisol... Justamente porque... Mano, não tem quase mais dano... Você não consegue matar direito com eles... É muito ruim... Mas... Tomara que eles melhorem isso... Deu uma bufada aí... Nas armas de fuzil automático... Que vai ajudar muito, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi isso daí... Se vocês tenham gostado do vídeo... Das armas... Eu gostei muito dessas armas... E... Eu quero muito tê-las... Mas enfim... Se vocês tenham gostado do vídeo... Daquele like... Se inscreva no canal, molecada... Valeu... Falou... E fui... 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 Fui...